Olá amigos e amigas motociclistas, estou aqui para apresentar mais uma super novidade lançamento da Vaz é o capacete V12 Urban é um modelo totalmente estilizado com novas entradas de ar tanto a frontal quanto as superiores o casco também foi remodelado esse capacete tem um engate rápido de fácil ajuste também a trava de segurança o forro é muito confortável, removível e lavável aqui também a viseira uma ótima viseira muito resistente de 2mm de espessura e dupla curvatura a vedação também muito importante para não entrar água e os adesivos também muito bonito muito visível esse é o amarelo e também o tom esverdeado como vocês podem ver todos com selo de metro é lei pessoal adesivos refletivos já vem colado no capacete é isso aí temos disponíveis nos tamanhos 56, 58, 60 aproveitem a promoção de lançamento pessoal